E a gente vai prosseguir aqui, eu vou chamar aqui o companheiro Irineu. Boa tarde Irineu, companheiro. Seja bem-vindo. Boa tarde querida. É sua a palavra. Para nós fazer uma intervenção, até por causa da minha agenda, o Mauro já sabia. Eu vim na agenda do ABC, nós estávamos reuniões em São Bernardo, interrompei uma reunião lá em São Bernardo, porque o Mauro passou a mensagem, eu já estou no Pão Sabestra, que está às 14h, e nós vamos sair daqui, vou pôr uma agenda na zona leste de São Bernardo. Mas eu acho que eu quero voltar a dizer, conforme já falei, quero parabenizar a companheira Itavoão da Serra. Itavoão da Serra, Itavoão da Serra, eu acho que é importante saber que vocês lá estão se organizando também, através das computadoras legais, e a nossa companheira que coordena o fórum aí dessa questão das computadoras legais, acho que eu também com os companheiros que participam talvez, entendeu? A Ana Maria. Eu quero dizer o seguinte, o Consabesp, como já coloquei na nossa intervenção anterior, o Consabesp, ele é uma instituição, que eu era até aproveitar a oportunidade de convidar vocês que estão aqui presentes, sábado que vem, às 15h, nós temos reunião no Consabesp, aqueles que puderem participar, faz parte de entidades, do movimento comunitário, do movimento de educação, do movimento aí em defesa do jovem, do idoso, nós gostaríamos de convidar vocês todos, senhoras e senhores, para se fazer presente, sábado, até porque sábado nós vamos estar tendo uma comissão grande, um grande evento que vai estar tendo aqui na semana que vem, nesta casa aqui, no oitavo andar, dia 29, que é para debater a questão da tarifa social de energia. Então, esse é o tamanho da importância de nós destacar nesse momento. Porque isso também faz parte e é a educação. A educação, ela tem várias vertentes, você pode aí caminhar com várias vertentes. Às vezes a pessoa pensa que a educação, né, não é só aprender a ler e a escrever. Na verdade não é isso, né? A educação, ele tem uma vertente muito grande, várias vertentes que você pode estar aí desenvolvendo o trabalho desde que tenha tempo e queira fazer isso. O que eu faço é um apelo, quero aí parabenizar jovem, é gostoso, eu vi a emoção da Ana Maria quando vi uma jovem, né, estudante aqui nesse evento, nessa sala, né, e eu acho que é assim, é parabéns mesmo, né, a Vilma já está ensinando o Anel a desde já, de jovem, a participar. Eu acho que essa interação é importante, a convivência é importante, tá? Então eu quero dizer o seguinte, o Consabesto, mais uma vez quero colocar, a instituição Consabesto. Eu costumo sempre dizer, a Ana conhece muito, companheira que participa lá também, no Consabesto, tem participado de diversas vezes, não participa mais, dada a questão de ocupação, atividade, assim como nós também, mas o Consabesto é uma instituição, é um canal, na onde as pessoas organizadas podem estar ali participando, carinhando suas demandas, para discussão e solução dos seus problemas. Então é nessa linha que nós queremos estar aqui, dando a nossa colaboração. E eu entendi perfeitamente, quando a companheira Ana colocou. É lógico que você, na venda dessa luta com as outras companheiras, desde o governo da Luísa Lovina, da cidade de São Paulo. E muitas demandas já se passaram, muitas armas já rolou debaixo da ponte, muitas telhas foram arrancadas do telhado, mas o fórum permanece nesse lugar, aqui nessa casa, participando da cidade de São Paulo. Então, por isso é que é importante as pessoas entenderem da necessidade de participar deste fórum, até porque as autoridades que são eleitas passam, mas os problemas da nossa cidade permanecem. E para isso é importante que nós venhamos se organizar. É o que nós debatemos lá na formação Liderança, lá no Consabésico, Conselho Coordenador das Entidades do Estado de São Paulo, e também no CONAPREV, Conselho dos Presidentes das Entidades Civil e Filantrópico a nível de Brasil. Nós discutimos exatamente essas questões. Que é a questão da organização, da formação de liderança para a manutenção da organização. Isso vem o quê? O ponto principal que nós discutimos. A questão da educação. Sem educação, hoje, você não vive. Não adianta você... É importante lutar por moradia, sim. Mas é importante a educação estar presente para que esses companheiros possam conseguir o seu espaço lá que estão lutando para conquistar. Como é que eles vão viver lá naquele espaço? Seja ele área de terreno, seja ele um prédio que ocupe. Não importa. Se é um terreno, tem área de educação para saber como eles vão viver. Até na necessidade, o uso das necessidades que eles vão ter que usar no dia a dia. E se é um prédio, não é diferente. Então, aí é que há a necessidade urgente de cada vez mais esse fórum. E não depende só da Ana Maria, não depende da companheira de Itaquimio Lá, não depende das pessoas que estão na coordenação. E eu ouvi atentamente, quando a companheira Ana falou, a coordenadora são todos nós. Nós. A palavra nós, isso me cativa, isso me dá a gestão de ano. Eu fico preocupado quando eu chego num lugar que muitas vezes eu vejo a pessoa falar, eu, essa palavra eu, o que menos importa para nós. Eu acho que o mais importante é, nós vamos fazer, nós estamos fazendo. Eu fiz, eu faço, isso aí é o que menos importa do nosso vocabulário. Isso afugita muitas vezes as pessoas de participar. Então, nessa linha que eu quero aí fazer o apelo, eu acho que nós temos que sim dar a nossa contribuição, tendo cada vez mais, é lógico que nós sabemos que as pessoas têm interação, e por ter interação, ter uma agenda, às vezes muito grande, entre essas pessoas me incluo, e às vezes não dá. Eu quero me colocar a disposição através da entidade, porque através das entidades, que o fórum, com essa plenitude, com essa grandeza, ele fica forte, não só para a cidade de São Paulo, mas com condições de ser modelo para o Brasil, e para a América, e daí para frente. Bom, eu quero já, antecipadamente, pedir permissão, agradecer a mesa, a coordenação desse fórum, a pessoa do Mauro, o nosso secretário-geral, a Ana, despeça qualquer comentário, a companheira que convive com a gente, com o seu movimento, a companheira que está aqui do meu lado, a Júlia, a companheira, eu até brinquei com ela, além de ser lua, ela é linda, quando ela entrou, eu falei, você além de ser lua, é linda, e ela falou assim, eu quero te convidar, para sábado que vem, você está lá, você está aberto com a gente, às 15 horas, vai lá, é muito um prazer, te receber lá, na nossa série, série própria, hoje é a por A190, nesse cartão que eu te dei aí, e nos papéis, tudo tem o direito, que eu possa compartilhar com a gente lá. Eu quero já, uma vez para dar uma agradecida, te dar um abraço a todos, os companheiros e companheiras, mais presentes, e dizer que, nós estamos juntos, viu, às vezes eu não estou aqui presente, mas em espírito, estou junto com vocês, acompanhando as demandas, sendo solidário, ela dá risada, ela dá risada, muito quando eu falo assim, e acima de tudo, orando, que as coisas vieram acontecer, viu, ai, 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 acho que tem alguém que me der a palavra, aí o Luiz de Capitão também, tá? Olha só, eu quero aqui falar, primeiramente, para a companheira Ana, carinhosamente aqui, eu peço muito a Deus, que dê uma melhora para o seu companheiro, que Deus abençoe essa luta de vocês aí, que nós também passamos por isso, esses tempos atrás, mas com a graça de Deus, abenço, companheira, e também quero agradecer, aproveitar a palavra do bispo Irineu aí, também quero agradecer a todos, e todas aqui, principalmente o companheiro Irineu, companheiro Mauro, por esse espaço aqui presente, companheira também Ana, e deixo aqui o meu carrinho, e com certeza eu vou socializar esse trabalho contigo aí, viu, companheiro, pode ter certeza, nosso time é muito grande, nós vamos socializar esse trabalho aí, se não cumprir, já viu, pego esse microfone, com certeza, você já sabe o que acontece, deixo aqui o meu grande abraço, eu também vou sair com o companheiro, esse que Irineu, e deixo aqui o meu grande abraço a todos, tá? Eu agradeço vocês, e já, conto desde já, tá? Exatamente, aqui o Zé Luiz tem um compromisso, então, olha, eu vou falar pra ele, e depois o companheiro, que chega lá, Zé Luiz, eu quero agradecer que os companheiros, estão inteirados, e assim, depois com relação à comprança, né, o Scarf está a semana inteira aí, dizendo de quem é o César, e quem é o Senai, você sabe por quê, né? Mas eu tenho uma resposta pra isso também, mas depois a gente fala, tá bom? Tchau,